Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Em consequência, é possível que caiam as chuvas leves sobre os estados da região do norte. Máxima 66 graus Fahrenheit, mínima 48 graus. Previsão do Instituto Meteorológico Nacional. A partir desse momento, passaremos a transmitir diretamente do Meridian's Room, no Hotel Plaza, com Raymond Russelo e sua orquestra. Máxima 66 graus. Senhoras e senhores, boa noite. Diretamente do Meridian's, do Hotel Plaza, no centro de Nova York, apresentamos a orquestra de Raymond Russelo, que vai representar e interpretar La Cumparsita. uh... Senhoras e senhores, interrompemos o nosso programa de música e dança a fim de transmitir um boletim extra da Intercontinental Radio News. Às 19h40 de hoje, o professor Ferrell, do Observatório do Monte Jennings, em Chicago, Illinois, informou ter observado sobre a superfície do planeta Marte, em intervalos regulares, várias explosões de gás incandescente. O espectroscópio indicou que o gás em questão é hidrogênio e que suas partículas se deslocam rumo à Terra com velocidade fantástica. O fenômeno foi confirmado pelo professor Pearson, do Observatório de Princeton, que o descreveu com as seguintes palavras. — Parecem chamas azuladas saídas do cano de um revólver. Voltamos agora a transmitir do Meridian's Room Hotel Plaza, do centro de Nova York, com a orquestra de Raymond Russelo. E agora, ouvirão o sucesso de sempre, Stardust, com Raymond Russelo e sua orquestra. — Senhoras e senhores, dando sequência ao boletim noticioso irradiado há poucos instantes, podemos informar agora que o Bureau Meteorológico do Governo acaba de impedir que todos os observatórios do país que acompanham ininterruptamente, através de seus telescópios, as mudanças em curso no planeta de Marte. Levando em conta a natureza excepcional do fenômeno, entrevistamos o célebre professor Pearson, que nos vai dar a sua opinião sobre o mesmo. Enquanto aguardamos a ligação com o Observatório de Princeton, Nova Jersey, continuaremos a ouvir a orquestra de Raymond Russelo. Stardust. 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 para o Observatório de Princeton, onde Carl Phillips, nosso enviado especial, entrevistará o professor Richard Pearson com vocês, Princeton. Durante... Boa noite, senhoras e senhores. Aqui, Carl Phillips. Carl Phillips falando diretamente do Observatório de Princeton. Neste momento, encontro-me em uma grande sala semicircular, sombria, em cujo teto há uma abertura retangular. Através dessa abertura, vejo algumas estrelas, que lançam uma espécie de luz irreal sobre o mecanismo do telescópio gigante. O tic-tac é produzido pelo movimento do mecanismo de alta precisão do telescópio. O professor Pearson encontra-se ao meu lado, numa pequena plataforma, da qual pode ver os grandes corpos celestes. Antecipadamente, senhoras e senhores, peço que desculpem as possíveis interrupções da entrevista, pois a qualquer instante, no decorrer de sua incessante observação do céu, o professor Pearson poderá ter que atender ao telefone ou a qualquer outro tipo de chamado. Ele se acha em contato permanente com os centros astronômicos do mundo inteiro. Professor, poderia dizer aos nossos ouvintes o que está vendo agora ao observar o planeta Marte através de seu telescópio? Nada de especial, senhor Philips. Vejo apenas um disco vermelho flutuando em um mar azul escuro. Há listas negras, muito nítidas na superfície desse disco, pois nesse momento Marte se encontra no ponto de sua órbita, mais próximo da Terra, em oposição, como você nesta plataforma em relação a mim. No seu entender, professor, o que são essas listras transversais? O que eu posso garantir, senhor Philips, é que não se trata de canais. Embora muitos suponham que Marte é habitado, de um ponto de vista estritamente científico, sabemos que tais listras são apenas o resultado de condições atmosféricas particulares daquele planeta. Podemos dizer, então, que, como sábio, o senhor está convencido de que não existe Marte em Marte Vida Inteligente, tal como a que conhecemos? A meu ver, a possibilidade é uma contra mil. Então, como explicar essas explosões de gases que agora estão se produzindo lá em intervalos regulares? Bem, eu posso explicá-las. Para conhecimento de nossos ouvintes, professor, qual a distância entre Marte e a Terra? Cerca de 40 milhões de milhas. Parece-me uma distância bastante segura. Obrigado. Um instante, por favor. Senhoras e senhores, Alguém acaba de entregar uma mensagem ao professor? Um instante, por favor. O professor passa às minhas mãos uma mensagem que acaba de receber. Senhoras e senhores, o telegrama recebido pelo professor Pearson está assinado pelo Dr. Gray, do Museu de História Natural de Nova York. E tem o seguinte texto. As 21 horas e 15 minutos de hoje, o sismógrafo registrou um choque de intensidade quase igual a de um tremor de terra num raio de 20 milhas ao redor de Princeton. Queria, queira, por favor, investigar. Assinado, Lloyd Gray, chefe do Departamento Astronômico. Fim da citação. Professor Pearson, o senhor vê alguma relação entre este fenômeno e as alterações verificadas em Marte? Ah, claro que não. O senhor Phillips trata-se provavelmente da queda de um meteorito de tipo bastante raro, cuja chegada neste momento não tem nenhuma coincidência com o ocorrido em Marte. Logo que o dia amanheça, investigaremos o assunto. Pode deixar, pode deixar. Obrigado, professor. Senhoras e senhores, acabamos de falar diretamente do Observatório de Princeton, na transmissão de uma entrevista especial do célebre professor Pearson. Alô, Nova York! Alô, estúdio! Bom... Isso aqui foi só uma amostra do que vai acontecer amanhã, a partir das 11 horas da manhã, aqui no canal da Roly Players. Não percam, em NOMINE, luz, sombras e ação. Amanhã, a partir das 11 da manhã, aqui no canal da Roly Players. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri